Essa iniciativa do presidente Renan, um pacto pelo emprego, é absolutamente fundamental, principalmente em função do momento que nós estamos vivendo. Então, é uma iniciativa correta, no meu ponto de vista, e o governo também está preocupado com isso e, possivelmente, vai apresentar propostas sobre essa questão também. Isso aí está sendo trabalhado. Nas próximas semanas, vocês vão ter notícia, mas o governo está preocupado com isso e tomando as medidas necessárias, inclusive considerando a experiência de outros países, principalmente os países europeus que passaram e têm passado por momentos difíceis também e estão preocupados com a preservação do emprego.